Essa menina mulher da pele preta Dos olhos azuis, do sorriso branco Não está me deixando dormir, sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado? Pensando nela, todo dia, toda hora Passando pela minha janela, todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar Como a Alícia A sua pele preta Como a Alícia Como a Alícia Será que quando eu fico acordado? Pensando nela, ela pensa um pouco em mim 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 Dessa menina mulher da pele preta Dos olhos azuis, do sorriso branco Não está me deixando dormir sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado? Pensando nela, todo dia, toda hora Passando pela minha janela, todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar Como Alicia, a sua pele preta O seu sorriso branco Seus olhos azuis Seu corpo todo em fundo Alícia Um pouco em mim Essa menina mulher da pele preta Não está me deixando dormir sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado? Pensando nela, todo dia, toda hora Passando pela minha janela, todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar A sua pele preta Alícia O seu sorriso branco Alícia Seus olhinhos azuis, azuis, azuis Alícia Seu corpo todo em fundo Alícia 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 Alícia